Chá de Cidreira Gente, chegando do treino, né, graças a Deus Pense, cansada, né, porque já vem de outras batalhas aí Depois do treino Eu vou tomar um chazinho, gente, ó Um chazinho antes de eu comer, né Porque eu só vou comer lá pra duas horas da tarde, né Aqui é meio-dia e vinte já Eu vou comer lá pras duas horas, por aí Porque é o horário que eu posso estar comendo, né E é o horário também que eu gosto de comer Quando eu vou abrir minha janela alimentar, né Então eu vou tomar um chazinho de Cidreira Por que que eu vou tomar um chazinho de Cidreira, gente? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, sabe Eu sou uma pessoa muito peralta Eu fico todo tempo fazendo alguma coisa Eu não consigo me sentar Então eu tomo este chazinho aqui de Cidreira Pra me poder relaxar um pouco, sabe Pra me poder fazer as coisas mais devagar Porque eu tenho que fazer tudo na hora Eu tenho que estar com tudo feito Eu não consigo sossegar Eu sou muito, muito imperativa Então eu tomo este chazinho aqui Que eu faço pra minha filha também Que ela é assim, imperativa, igual a mim Então eu faço pra ela este chá Aí eu aproveito e faço pra mim também, tá? Então este chazinho aqui de Cidreira, tá, gente? Que eu vou tomar Muita gente me pergunta qual o chá que eu tomo aí Eu tomo mais este chá aqui pra me acalmar, né Pra mim poder fazer as coisas relax Porque eu já sou muito imperativa, tá bom? Agora pra você que é lesada Pra você que é, sabe Que vive no mundo da lua Não toma este chá não, tá? Por favor Isto aqui é só pra gente imperativo Bom dia, meninas Obrigado 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 Obrigado